O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deu um novo depoimento à Polícia Federal por cerca de 10 horas. Torres é acusado de omissão e falou sobre as falhas na segurança na capital brasileira no dia das manifestações. O depoimento desta quinta foi marcado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito da corte que investiga o caso. Além do ex-ministro e seus dois advogados, Rodrigo Roca e Demóstenes Torres, uma equipe da Procuradoria-Geral da República também acompanhou o depoimento. A defesa de Anderson alegou que não teve acesso aos inquéritos nos quais o ex-ministro é investigado e que ele esclarecerá sobre tudo o que lhe for perguntado. Anderson Torres é investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. À ocasião, ele era secretário responsável pela segurança na capital, mas nega as acusações. Além disso, Torres é questionado pela minuta encontrada em sua casa, na qual é pedido a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudança no resultado das eleições de 2022. Torres afirmou que recebeu o documento de populares e que pretendia descartar o documento. O ex-ministro está detido no 4º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal desde que voltou dos Estados Unidos no dia 14 de janeiro.